E aí meus queridos, pra quem não me conhece, eu sou o Gêmeos e estou trazendo mais uma gameplay de Ark Survival Evolved. Estamos aqui na beira da praia com a nossa mulher aqui. Olha como ela é bonitinha. Caraca mano, olha quantos palhassauros mano. Nossa, vamos ter muito alimento agora. Vamos caçar agora pra caramba, mano. Ah, é festa, é festa. Uhul, vou matar tudo. Olha quantos palhassauros, velho. Uou. Gente, eu tenho que contar uma coisa pra vocês, vocês não vão acreditar o que aconteceu. A minha esposinha, eita. Ela está com o ovinho na barriga. Isso mesmo, ela está com o ovinho na barriga. E logo menos ela vai estar botando esse ovo e a gente vai estar chocando o ovo pra vocês. Nossa mano, a gente vai ter um bebezinho. Eu pedi ela no namoro e ela aceitou. Agora a gente vai ter um bebezinho. Olha que legal, agora a família está crescendo, galera. Eita, pega. Mata rápido pra ele. Não machucar ela com a... Eita, ela está loucona. Eita, está loucona não. Tem os pequenininhos aqui, ó. Esse bicho chato. Conta, meu amorzinho. Calma, fica tranquilo. Vai ficar tudo bem. Esses malvados não vão te incomodar mais. Porque a tartarugante precisa de muito alimento. Estamos caçando porque ela vai ter um bebe e precisa se alimentar muito bem. Vamos pro outro lado de cá, meu amorzinho. Vai, eu caço daí, caço daí, vai. Nossa, mano. Ela é muito boa caçadora. Pega a carcaça. Não deixa pra trás. A gente precisa guardar todo esse alimento para o nosso bebezinho. Isso. Pega a carcaça. Nossa, pega a carcaça. Isso. Vamos caçar uns bichos grandão agora, cara. Olha já, mano. Aqueles pescoçudos ali. Vamos caçar aqueles dois pescoçudos. Vai dar um bom prato. Opa. Eita, calma aí. Isso. Vamos já ir. Tem que ter cuidado para esse não bater nela. Eita, tem um ovo aqui, galera. Eita, morreu junto. Eita. Esse bicho aqui atacando a gente aqui. Nossa, tem um ovo aqui. E aí, o bicho está protegendo o ovo, galera. Caraca, olha esse ovinho aqui, mano. Vamos pegar esse ovo. Nossa, galera. Ela já vai botar um ovinho e agora a gente vai conseguir encontrar outro. Que legal, velho. Vamos ter dois bebês agora. Nossa, mano. Que legal, velho. A família vai ficar muito grande, mano. Essa família vai ser muito bonita e muito forte. Nossa, nós dois sozinhos assim já acabamos com todo mundo do SEV. Imagina dois. Eita. Toma, toma. Imagina quatro da gente. Na verdade, eu não sei se vai ser quatro da gente. Porque não sei que bebê é aquele ali, né? Que a gente pegou aquele ovinho. Mas a gente não sabe ainda de que é aquele ovinho. Eita, que que é aquilo ali? Que bicho que é aquele ali, galera? Vamos cair fora. Vamos tratar com o bicho grande não, né? Porque ela... Já estou com um ovinho aqui que eu achei. E ela já está com um ovinho na barriguinha. E ela não pode se machucar, né? Então vamos ficar só com os bichos mais de boa aqui. Parece que para cá tem mais. Vai lá embaixo, ó. Aqui também tem mais. Vai, caça isso daí. Pega a carcaça não. Deixa a carcaça aqui. É da minha família. Quanta carcaça a gente tem, galera. Olha isso. Nossa, a gente vai ter dois bebês, velho. Que legal. Vamos continuar a nossa caça aqui. Para a gente juntar bastante alimento para o nosso bebê. Quinteiro ali. E aquilo é o que? É o Uther? Eita, mano. Enfrentar o Uther é pobre, hein? É melhor a gente pegar aqueles grandão aqui. Os grandões. Porque aí a gente já vai ter bastante alimento. Deixa aqueles Uther lá, caçando. Que é melhor. Vai, vai, pique. Isso. E eles estão caçando ali com o Tere. Pode cair fora. Vamos entrar no pântano agora. O pântano é perigoso. O pântano aqui? Acho que não, hein? Não, não. Parece uma parte do pântano isso aqui. Vamos, meu amorzinho. Venha. Olha o bebê. Olha a coisa que a gente caça ali. Olha, ele está preso. Ele está preso. Ele está preso. Pega, 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 pega. Pega ele. Caraca, você é muito forte, hein? É, sim, aqui é o pântano. Crocodilo aqui, olha. Saca. Matei o rango do... Pega, caça. Ela não gosta de pegar a carcaça, não. Só quer que eu pegue. Olha o sapão aqui. Vamos caçar bastante comida. Ficar cheio de comidas, hein, a caça, o grandão. Desculpa, mas minha esposa precisa de bastante comida para os bebezinhos que é, velho. Eita, esse pântano aqui é pobre. É pra cair fora. Pega ele, pega ele, pega ele. Nossa. O que que é isso ali, velho? O que que é isso ali, velho? Quebra ele, quebra ele, quebra ele, quebra ele. Dá tempo ele não, dá tempo ele não. Isso. Seguro que era um alo, um raco. O que que era aquilo, mano? Nem eu consegui entender o que que era aquilo. O meu amorzinho, olha ali, ó. Vamos caçar, vamos caçar, vamos caçar, que você precisa de bastante alimento. Caiu alguma coisa do céu aqui. Morreu. Eita. Ela fica igual uma louca, querendo matar esses bichos que voam, só que é mais difícil. Olha essa floresta aqui. Poderia ser nossa casa, né? Vou roubar tudo aqui que a gente chegou. Se matando a árvore, mata toda aqui. Tá um correndo aqui, pega ele, pega ele. Esse lugar aqui seria perfeito pra gente chocar os ovos, gente. Vocês não acham? Tem água. Olha a luz do sol aí. O que que é que é isso aqui? Outro ovo. E eu não vou pegar esse não, porque a família vai ficar muito grande e eu não consegui controlar a minha família, né? Deixa aí que outra pessoa... Outro animal pega, cuida ou come, né? Estando boa mesmo, ela come de tudo. Se ela ver aquele ovo ali, acho que ela vai comer. Eita, pega. Eita, pega. Eita, pega. Vá! Vem, irmão. Fica pra cima. Cadê ela? Ué. Vem, amorzinho. Quem me matar do coração, sua louca? Vem. Vamos ficar em um lugar seguro pra gente chocar os ovos. Porque no próximo vídeo a gente vai ter chocado os ovinhos. Vai dar uma com nossos bebezinhos aí. Ai, sozão. Mas isso foi o vídeo de hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado. Cadê minha esposa que sumiu? Ah, espero que vocês tenham gostado. Arrebentem do like aí. Escreve o canal, sei que não for inscrito. Até a próxima. É nóis. E fui.